Então, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SACRE! É, mas isso é roda cultural, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SACRE! É, mas isso é roda cultural, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SACRE! Pega comércio, manuto e meio. É, mas isso é roda cultural, batalha do chão, que o que vocês querem ver? Na verdade, realmente eu tô no sapatinho, sou gordo, não nomeia tropa e tu um gordinho. Elas pegam aí o gordinho porque elas vozam primeiro, enquanto a pica da lá, barriga rosa do chão! Aê, 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 faz um bagulho que o copo do saco que eu for, hein? Eu vou te responder, que o jeito eu entrei, tu fala aqui na cama, abriu aí, bem, paga de presente aqui, mas não come nem ninguém. Eu vou dar a visão meu mano, eu já sou potente, como eu não cómo, ninguém, minha 누�на tá presente, mais diferente de você, meu mano, é moral, eu chego no freestyle, e tu tem sim, meu, multidão. Minha minha tá presente, e você é mais curto, você tá aqui, é notíемa no palito. Aê! a sacramar no meio da tua um, um, um... você está �locando um saco os ninacovários dashore na primeira até você, eu confio no povo sabe mas você é tá baixo e para mim você é a parte eu senti muito te informar mas você é quem está de rosto são seus rozheers! We alreadyの are you? ...ró Astronaut vår! é unless we talk about that you want you to know Ai meu irmão! Eu sou muito grudo, e você não é nerd Eu posto-on kam emagreter, ainda até o desenho Abre tudo o Oroche, vc vai sentar no ponte Eu falo que o Tuanila é meu público, não é só o Jorge Eu também não pego a sua, sabe como é que é? Eu não pego a sua nina, é que ele me chama o moé Eu não pego a sua nina, é que ele me chama o moé Eu não pego a sua nina, é que ele me chama o moé Eu não pego a sua nina, ela parece um macaco Aqui é uma porra careca que tem medo no chupo A B H 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 Eu não sei que ele acaba de ser bola de moé Meu nome na moral Na arca tá batendo o suruba dos animais Eu só pedi improviso Eu represento os cria-loco De Antônio e Mira Eu não pratico seu filho Eu não vou te preocupar Eu gosto que não te importe E o dinheiro é espanto E o cara de heróis O filho é bom escanto E o cara de heróis Que os homens ficam do vento Não vojam culpa um dos outros Você é um imbecil Você tentou ser pós-prim Mas nem isso conseguiu Eu represento a melhor batalha do Brasil Então agora eu vou matar o meu ator de Lichernopilho E aí, rapaziada Quer essa batalha dos menores Pra história do P.H. Quer essa batalha dos menores Aí no distante do DGZ Pra confirmar DGZ P.H. Primeira defesa completa